Uma saudação muito especial a todos os telespectadores da TV Conect. Nessa noite nós teremos uma audiência pública, onde estão sendo levantados vários assuntos. Mas o importante é que após a reformulação do nosso plano diretor, que começamos um trabalho em 2019, ele contempla que qualquer alteração que aconteça dentro do plano diretor, ela tem que passar por uma avaliação não só do conselho do plano diretor, mas de toda a comunidade. A audiência pública da comunidade, a comunidade tem que participar dessas decisões. O que acontece até hoje, acontecia no plano diretor anterior, é que apenas o conselho do plano diretor tinha o poder de decisão. Então se reuniam as pessoas, as lideranças representando as entidades e tomavam a decisão, muitas vezes não contemplando a vontade da grande maioria da comunidade, e sim, como aconteceu em vários casos, tem mais peso político do que em benefício da comunidade. Então o nosso plano diretor agora contempla, então essas audiências públicas, que a comunidade participa das decisões e tem um papel fundamental nas decisões, porque vai dizer o que vai acontecer nos próximos anos, nos próximos anos, não só na questão de leoteamentos, infraestrutura, abertura de ruas, mas em si toda a questão que rege, toda a infraestrutura que rege o nosso plano diretor. Hoje, aqui na nossa audiência pública do município de Nau Baçano, nós vamos tratar quatro assuntos de importante relevância para o nosso plano diretor e para o desenvolvimento do município. Esses quatro pontos, eles estavam sendo tratados como prioridade, então eles vão ser, nesse momento, ter uma prioridade, no próximo momento a gente vai tratar alguns outros assuntos. Esses quatro itens são a faixa de domínio e a faixa não edificante da ERS 324, que vai ter uma redução de faixa, das duas, da não edificante e a de domínio. Também nós vamos tratar o perímetro urbano, alguns limites de perímetro, zoneamentos, algumas coisas que foram, alguns ajustes mais pontuais, não como um todo. E também algumas atividades que não foram contempladas também no plano que a gente aprovou em 2019. Então a gente vai incluir agora nessa etapa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho